Living Odontoestética, gente, quanto vale seu sorriso? Doutora Adriana, toda semana aqui com a gente, quer um exemplo de profissional? Mostra a equipe, mostra a equipe, meninas, dá um tchauzinho, linda, linda equipe. E o mais importante, né gente, cuidando do seu sorriso, com toda a parte odontológica. É isso aí, é living ter uma estrutura moderna e uma equipe super especializada pra te receber. Não perde tempo, liga agora, marca uma consulta, tá chegando o fim de ano, festa, casamento, vai viajar. Tem que estar com aquele cartão de visita, não é verdade, doutora? É isso aí, a gente. Dá um telefone, endereço pra gente. Rua Cachoeira, número 74, 2459-2188. Living Odontoestética fazendo o seu melhor? Sorriso. Vem.